Oi pessoal, beleza? Tô mais um dia aqui no CSGO.net em mais um vídeo Pra dizer pra vocês hoje aqui, mano, Caixa Prisma 2 chegou no CSGO.net Mas antes disso, lembrando, quem quiser depostar aí, amigo34, além de você ganhar 25% de bônus Você fazendo aí o formulário que tem na descrição, o primeiro link, você ainda ganha de R$11,00 de brinde Mais 200 pontos, que é igual a R$2,00 na minha lojinha da Twitch lá, cara, bem nice Então faz o formulário, quer mais bônus? Coloca o CSGO.net no link pra ganhar 15% a mais Tem uns R$150,00 aqui, deixa eu ver se eu tenho algum apoio no inventário, acho que não tem não Beleza, e eu vou abrir esses R$150,00 da Prisma 2 que chegou aqui no CSGO.net, cara, chegou bem rápido E já vamos abrir aqui, vai que a gente ganha uma Glock, ou essa MagSed rara, ou essa M4, já pensou, cara? Vamos abrir aqui, vamos ver que a gente consegue ganhar de bom aqui Mano, P2000 é linda, tá ótimo, pode vir pra Terne Rara ainda Não sei quantos que vale, mas, ó, R$6,00, a gente já começou a ganhar, na primeira caixa a gente já ganha R$6,00 Os preços dessas skins devem estar bem legal, cara Essa, cadê a Desert? Essa Desert é linda e barata Essa SG é meio carinha e linda também, acho que é uns R$12,00 R$13,00, nossa senhora Já começamos tendo dois Profits gigantescos, tá muito boa, velho Scar 20 Enforcer, Desert Eagle Blue Ply, 4, 1, 0, 60, 6, tá ótimo Vamos abrir mais 3 Já abri R$150,00, guys, vamos ver quantos que a gente consegue, hein De pegar no final, em cima de R$150,00, né Eu espero pegar pelo menos um item rosinha, cara R$8,14,00, beleza Eu queria muito essa Mac 10 ou essa Go, ó, aqui A AK também é legal, né R$2,000, acid, Tom Cat Cara, essa IP 2000 tá vindo toda, às vezes, R$6,00, uns R$40,00, não R$30,00, deve estar vindo pouco usada ou nova de fábrica Nossa, AK, AK É Desert 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 é meio barata Não é tão barata também, né Quase paga a caixa Caixa barata, R$2,00, pouquinho Outro Darkwing, R$13,00 de novo Tá vindo nova de fábrica, se pá Caixa quase R$3,00, né, velho R$2,89, um pouquinho o cara, né Que ele acabou de lançar E tem muita skin top também Tava compensando bastante abrir essa caixa, gás E... o que que veio? É sempre assim que essa alga aqui são os que mais dá prejuízo nessa caixa A minha nossa aqui, Desert, mais uma E Force, mano, que linda essa Tecoteca, eu vou comprar uma coisa aqui pra mim, na moral, cara Muito linda essa Tecoteca, cara É um tipo de Fade, sei lá o que que ele lembra disso aí, velho Acid, Desert, Bipai e Darkwing R$13,00, R$21,00, tamo profitando Caraca, desse jeito que a gente ia fazer R$150,00 e virar R$300,00, cara Meu Deus do céu Ó, profite de novo Vê a Ascid, vê a Desert, já profite, se pá R$6,00, R$1,80, God Desert, Blue e Play Duas, R$1,80, 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 a MP5 foi um pouquinho melhor agora Foi mais de 3 milhões de usuários já, ó Que legal, R$1,500 pessoas online Ó, R$10,55 Vamos ver o que que veio pra gente Mano, deve ser muito difícil pegar essa Glock ou essa Mags Pegamos duas Mags 7 Eu ia falar, deve ser muito difícil pegar essa Glock ou a Mags 7 Quase que veio duas Glock e veio duas Mags 7 Agora, a Glock M4, mano, deve ser muito difícil Essa M4 tá muito cara e a Glock também, cara Essa Glock tem uma Glock dessa aí que é R$9,000, cara Então a chance de pegar ela deve ser bem difícil, cara Ah, claro, tem a chance, mas é difícil A M4 ainda mais fácil pegar que a Glock Se bem que eu não achei essa Glock tão, 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 tão bonita Aí eu achei massa a ideia dela, né Que foi feita de uma jogadora profissional Também não pegava no jogo ainda Pode ser que no jogo, pode ser muito mais bonita essa Glock E o X, P2000 Oh, cara Tá bom, pegamos duas skins rosa Podia ser a Zakaia e a Mac 10, mas não foi, né Fazer o quê? MP5 Enforcer Vamos nessa daqui E abrir a última aqui em modo rápido Pay Beleza, guys De 300 dólares fizemos Não, de 150 dólares fizemos 187 Profitamos então Então é isso, guys Um aviso pra vocês Caixa Prisma 2 chegou no CSGO.net Chegou top É isso, quem quiser abrir aí Corre lá, abre ela aí Certeza que muita gente vai abrir Pode ser que acabe as skins aí Que como é uma caixa nova, né Nem sempre tem disponível no market lá Então corram, abram ela aí, cara Utilizem o Amigo 34 E, mano, esses 10 pontos points Vamos abrir uma Operation Dash aqui Aí aqui a gente pega uma Vuka, uma Hot Rod Uma Talon Deixa eu pegar um Upblaze, vai Upblaze Passou ela Eita, pegamos a pior arma da caixa E vamos fazer um contratinho aqui, velho Vai Só pra falar que a gente não fez Aqui, ó Contrato só de Skins iguais Olha Tá, um contrato com 8 Scar 20 aí de 4 dólares E veio Nossa, foi muito prejuízo Isso daqui Contrato só de Eagle Bora lá Vai dar pra fazer mais de um só de Eagle Veio muita Eagle 19 dólares E veio 16, tá Mais um contrato só de P2 mil agora Certo 42 E veio Tá, um contrato só de Mag7 Agora, vai 28 E veio 50 Um contrato só de SG agora 40 dólares E veio 42 Mais um Afro Injector Contrato só de MP5 agora E veio 10 olhinho Vai vir 40 pra gente Bora lá 10 olhinho Tá bom Elas por elas Mais um contrato só de Eagle E veio 928 É, tá Deu ruim Um contrato só de Aug Vai Só de Aug E SP5 Colocar tudo isso daqui Vai Tudo que for ruim Contrato de 40 dólares E veio pra gente 12 E mano, se for finalizar Um contratão aí Que vinha Fica de 151 dólares Pode vir até 600 E finalizamos o vídeo com 71 Deu ruim, guys Ah, e eu e esses meus Contrato maluco Né, cara Na moral Eu não aprendo Cara É, deu ruim Deu ruim Infelizmente Deu ruim É o seguinte Cara Eu realmente Não aprendo Mano Eu sou muito Booth Fazendo esses Contratos Deixa eu ir Aqui, ó É, galera Chega Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva Hoje eu tô azarado Fazendo contrato aqui Valeu Falou Fui Um abraço a todos Tamo junto E até a próxima